A felicidade e a felicidade Dos instantes que juntos passamos Que progressas juntos É viver os momentos de sonho e de paixão Das famadas, como o gás, virás no teu coração Que meu amor, assim eu pudesse te abraçar agora Vou deparar o tempo dessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Do teu amor, assim eu pudesse te abraçar Eu posso voltar Vou deparar o tempo dessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Amiga, você viu um denônio aqui? 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 Que promessas de um ramo Viver os poderes De som e de paixão Das palavras loucas Lindas do coração O teu amor Mas se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo dessa hora Pra nunca mais ouvir você Viver os poderes Que isso? No meu amor Que isso? Se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo dessa hora Pra nunca mais ouvir você Viver os poderes O teu amor Mas se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo dessa hora Pra nunca mais ouvir você Viver os poderes